Mas elas não têm a consciência e fazem isso daí. E por causa de alguns, muitos pagam o pato. E deixa eu falar uma sugestão para o senhor. Pois não. Nós estamos vendo que é aglomeração. Os ônibus estão lotados. Muitas das casas não dispensaram suas empregadas domésticas. Então, tudo está lotado. Aí eu digo para o senhor, por que não começa mudando pelos ônibus, aumentando frota, mudando o horário das empresas. Uma começa às 8, outra 9, outra 10, termina às 4, às 5, às 18. Encontrar um meio termo. Porque a gente não pode trabalhar. Antes a gente trabalhava com 50 pessoas dentro do salão de festa, 4 pessoas por mesa. Agora, está tudo lotado. morrendo agora. Só pede para não ter barulho. Eu vou receber todo mundo. Eu vou dialogar todo mundo. Aquele movimento lá... Eu sei, mas às vezes vocês são mais colegas deles do que eu. Entende? Então, pode falar, pode... Mas só não atrapalha os enfermos. É muito complicado.